Bom dia, galera de tudo! Como vocês estão? Espero que tudo bem! Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer a atualização, né? A terceira florada das nossas pitaias, né? Mas antes disso, eu gostaria de pedir você pra deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, por favor. Chega no final, a galera tá esquecendo de compartilhar. É importante demais, ajuda muito o canal. Bom, pessoal, essas pitaias aqui que eu tô filmando pra vocês, essas estão no chão, né? Agora nós estamos no momento aqui, exatamente seis maravilhosas, lindas flores de pitaias abertas. Olha só! Hoje é sábado, dia 23 de fevereiro de 2019, né? Hoje a maioria que se abriu é no chão, né? É um vídeo da primeira colheita nossa, né? Que abriram sete... Abriram não, né? Foram colhidos aí sete frutos aí em vaso. Tem uns botões florais aqui, que vai ser a quarta floração. Tem uns outros melhorzinhos, que vai ser a quinta aí. E provavelmente irá finalizar a nossa temporada, né? Então, dessa vez, as que estão predominando, as que estão no chão. Mas olha só, galera, que coisa mais linda! Daqui a pouco eu vou mostrar os frutos aí que a gente deve fazer a colheita aí durante a semana que vem ou no final de semana que vem, tá, pessoal? Mais um aqui, olha só! Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a minha visão como é que é da minha cozinha pra cá, pessoal. Pra vocês verem ela na porta da cozinha, ao contrário. Aqui, ó, são os frutos aí que estão próximos a colher. Tem dois aqui, ó, tudo pertinho da minha cozinha. Vou mostrar pra vocês. Olha só, alguns botões florais ali que vão ser a quarta floração. Tá vendo o outro ali? Aqui, a que tá no vaso. Mais uma vez, pessoal, você que tá chegando no canal agora, eu mostro essas pitaias desde quando que eu plantei, ensino como plantar, como preparar o substrato. Inclusive esse vaso aqui, ó, né? O vídeo que nós temos mais audiência no canal no momento é esse aqui, eu ensinando como fazer esses vasos aí, modéstia, a parte lindos aí de concreto, né? Ou de cimento, como alguns falam. Vou mostrar outro ângulo aqui pra vocês verem, pessoal. Como é que é a minha visão aqui, ó. Aqui, essa parte aqui, ó, você que tá chegando no canal agora não sabe, né? Não conhece ainda meu canal. Essa parte que vocês estão vendo aqui, a janela é a minha porta da cozinha, né? A porta ali, tá certo? Olha a minha visão, ó, daqui de fora. Temos aqui também a nossa videira que eu lancei o desafio pra ver quem que vai acertar, qual é a qualidade de videira. Se é a Niagra rosada, Niagra branca ou a Isabel. Vamos ver quem vai acertar. Em breve, um ou dois meses no março, se Deus quiser, nós vamos descobrir mais uma vez. Uns outros botões aí, ó. Esses botões vão se abrir hoje, pessoal. Hoje ou amanhã no março, com certeza. Mais três flores, né? Olha só como é que tá. Agora eu vou mostrar pra vocês, aqui de dentro da minha casa, como que é. Olha só a minha visão. Aqui é a minha janela. Olha só a visão que eu tenho daqui pra fora, pessoal. Olha que coisa linda que é espetáculo. Então, aqui tá, é claro que é gosto, mas do meu ponto de vista, é super ornamental. Eu aconselho demais, né? Os vasos que eu ensinei a fazer. Olha só que charme que dá, olha. Vem lá. Então, é super ornamental, desde a da própria planta, só dos próprios ramos dela. Agora ela, com essa flor e com esses frutos, ah, não tem pra ninguém, né? É bonito demais, né? Olha só que lindo, muito bonito. Tá aqui a nossa videira ainda pra acabar de complementar. Olha só que espetáculo. Olha lá. Tá ali os cachinhos, né? É, esses cachos aí devem... É, tô na porta, pessoal. Olha só que legal, olha. Saiu na porta, olha só que visão. Fala sério, eu entico demais aí, todos vocês terem uma frutífera desta aí em casa. Porque desde a beleza até o fruto, olha só, até o fruto. Vou mostrar um pouquinho dos frutos aqui pra vocês. Depois eu vou lá em cima pra finalizar com os frutos. Olha só o fruto, que lindo, olha. Parece uma flor o fruto, né? Pra quem não conhece, acho que a flor não é. Isso aqui já é o fruto, tá? Olha só. Esse aqui, da polpa vermelha. Então, assim, é maravilhoso. Muito ornamental. A pitai é ótima pra saúde. Então, assim, não tem nada de ruim. É tudo de bom. Olha só, mais um close aqui pra vocês, ó. Mais uma visão geral. Botão floral. Mais as flores novamente. Olha só, pessoal. Olha a série. Olha que flor mais linda. Olha o tamanho. Só pra vocês terem uma noção, olha. Enorme do lado aqui pra vocês verem. Olha isso aqui, ó. Um palmo, olha. Mais que um palmo a flor. Então, é assim. Olha só, pessoal. Mais uma vez, minha cozinha. Olha só que show que fica. Então, assim, aconselho demais. Eu ensino como fazer esse poste aqui de concreto também, pessoal. Como que eu coloquei o pneu. Tá tudo aí no canal, desde o início. Vocês vão ver o plantando ela no ano passado, um ano e meio atrás. Vocês vão ver como que eu preparei todo esse substrato. Como que eu fiz aqui a decoração toda. Os vasos, né? Pra quem se interessar. Então, pessoal. Vou subir em cima ali agora. Pra vocês verem. Pra gente finalizar o vídeo ali. Né? Com as pitais ali. Com os frutos da pitais. Que nós vamos fazer a colheita ali semana que vem. Pra vocês verem ali que espetáculo que tá. Modéstia à parte. Tá lindo demais. Tá enorme. É enorme o... Essas pitais que estão ali. O interessante é que aquela ali, pessoal. Ela... Ela... Elas estão num vaso que eu fiz também. Que no máximo 30 litros. Que tem duas mudas, né? Duas mudas ali. Então, dividindo por dois, né? Tá? Isso aí. Olha só, pessoal. Aqui, ó. Vasinho de 30 litros. Tá? Dois pés. Uma aqui. Outra litro, tá? Esse vaso também. Eu também ensino fazer em um vídeo aí com 50 minutos. Você tem um outro vídeo que eu editei ele pra ficar menor e mais fácil do entendimento. Não deixe de ver. Olha só o tamanho disso aqui, pessoal. Olha o tamanho dessa criança. Essa aqui, eu arriscar falar que ela deve pesar umas 600 gramas. Pode ser que eu tô enganado, mas... A impressão que eu tenho... Olha a minha mão. É pitai. Olha essas outras aqui. Que os monstrinhos, né? Olha só o tamanho. Vou tentar mostrar que aqui é difícil pra entrar aqui dentro. Olha só. Olha o tamanho disso. Então, tá aí, né? Pitai. Pra quem não tem espaço, dá. Pra quem tem espaço, melhor ainda. Então, assim... Não tem desculpa. É uma fruta aí que... Um vaso aí de 18 litros, até de 10 litros. Com uma muda só, você consegue. Então, não tem desculpa. Tá aí. Essa maravilha. Mais uma atualização. Vou mostrar pra vocês a visão aérea mais uma vez ali. Pra vocês virem lá. A videira e as pitaias lá embaixo. Beleza? Então, pessoal. Mais uma vez, você que está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Te convido a se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo aí com as suas redes sociais. Porque ajuda demais aí o canal a crescer. E o mais, né, pessoal? As pessoas não acreditam que... Até hoje não acreditam que é possível a gente cultivar frutíferos em vaso. Pra quem tem pouco espaço, né? E não conhece a pitai. Essa maravilhosa frutífera aí. Super ornamental. Desde somente a planta. Com as flores aqui, igual vocês estão vendo. E os frutos. Então, é... Essa aí é divina. É espetacular mesmo. Olha só. Mais uma vez pra finalizar aí. Muito obrigado a todos por assistir, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.